Quando o mundo virou de cabeça para baixo, ninguém podia ter imaginado que esse dia chegaria. Mas chegou. Chegamos aos Jogos Olímpicos. Mesmo com tudo tão diferente, prevalece a gratidão por chegar, por estar aqui. Quantos não estão mais? Esse caminho para Tóquio foi, sim, único. Mas algumas coisas não mudaram. Como atletas, o que nos move a fazer tudo o que está a nosso alcance? Mesmo que a gente não possa controlar tudo. Se vai fazer falta a festa, claro, é o que mais para nós, brasileiros. Mas entendemos que a hora da festa ainda não chegou. Quando estiver difícil, pense como a gente. Olha o quão longe a gente já chegou. Não dá para desistir agora. Isso não é uma cobrança. É um convite. É o nosso convite para que você se junte a nós. E faça também tudo o que está ao seu alcance. Porque contra a Covid-19, temos que ser um só time. Uns pelos outros. Para a volta segura dos abraços, da festa, dos gritos da torcida, da pelada de final de semana, faça o que está ao seu alcance. Use sempre mais. Evite aglomerações. E corra para se vacinar assim que possível. A ciência tornou o possível sonhar com o fim da pandemia. Acabar de vez com ela depende de cada um de nós. Fazer o que é certo, mesmo se ninguém está olhando, é o que nos torna extraordinários.